Rosa do deserto, Lírio do Vale, que é a folha da rosa do deserto Também vou ensinar pra vocês hoje, meu Deus, a borboleta estaladeira Vou usar também a borboleta monarca A intenção minha é fazer um jardim paisagismo Não sei se vai dar porque acho que essa rosa do deserto vai ficar um pouquinho grande Pra onde eu quero colocar ela, mas vou fazer ela grande também Rosa do deserto não só é pequena Rosa do deserto tem duas troncos, duas raízes Tem uma, tem mais grossa, tem mais fina Tem conjugada, tem bem frondosa, tem bem alta Tem mais de 100 modelos de rosa do deserto A gente só falta ficar doido, né? Quando vai olhar toda flor bonita, eu digo, meu Deus Gente, é lindo demais Ó, borboleta amanteia Amanteia não, monarca Borboleta, borboleta monarca Também vou usar ela Já deixei prontinha, né? Mas vou ensinar também a manteia, que é do mesmo jeito E dessa vez eu vou trazer Com o miolinho que a gente trabalhava, meu Deus, há 20 anos atrás Só não tinha EVA atualhado, 20 anos atrás Tava começando o EVA, né? Mais a borracha Não era a borracha, não era a EVA ainda não Mas a gente já fazia dessa maneira Que eu vou ensinar hoje pra vocês, viu? E além de ensinar dessa maneira Eu vou ensinar duas maneiras que vocês podem fazer esse miolinho São algumas maneiras diferentes Que aí você quando aprende um jeito, né? Acho que só pode fazer daquele jeito Mas não, você pode transformar também, tá certo? Então esse é o que vai ser ensinado na aula de hoje Da topzera Vamos lá A Fabiana Trevisan Ela botou aqui Manda beijo pra Manda beijo Minha mãe Silvia Beijo pra mãe da Fabiana Trevisan A dona Silvia Um beijo, meu amor Seja bem-vinda E é tudo do começo, viu? Hoje Bora lá Já fiz com anilina Mas vou fazer com a tinta de tecido Tá bom? Vou fazer com a tinta de tecido Vou ensinar a fazer o trono da roça do deserto A batata, né? A famosa batata É A Tânia aqui Quando foi naquela aula Foi naquela aula Que tu ensinou Como é? O Broga Villas Broga Villas Né? Você também botou aqui, ó Eu perguntei com o botão riscado Conjugado Se também posso fazer Pô, já que você faz Você pega Porque ele tem uma pontinha Que ele fica muito com pouquinho, né? Então você faz como faz com ele assim Fechando Fica topzeiro, viu? Com toda certeza Só tira um pouquinho da ponta Pra ficar mais redondazinha Fica mais natural ainda Mas fica perfeito também Pode fazer É, boa tarde pra Santelma Lila Inácio Boa tarde Elisiane Marcos A Neuda Ribeiro Beijo A Neuda Ribeiro Ela falou assim, ó Faça pimentas com a folha da roda do deserto Olha Isso Fica linda a pimenta, né? Você tira aqui Bota, corta Faz a pimentinha Meu Deus do céu Só é dobrar, tirar, né? Fica perfeita Linda, 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 linda Então vamos lá Ó, Pimpos Pra rosa do deserto sair topzeira Essa flor realmente precisa se fazer desta maneira Por quê? Quando você faz o recorte Como ela é uma peça que ela é funda Mesmo você fazendo o corte maior O que é que vai acontecer? Ela vai entrar e não vai ficar o desenho completo Que é essa aqui, ó Como é que eu faço pra sair o desenho perfeito, Pimpos? Um círculo Ó Um círculo Da parte de baixo, né Marcelo? Isso Aí você faz o quê? Depois que você riscar Se for na anilina Mergulha no etanol Amarelo com lilás Amarelo com branco Lilás com branco Amarelo com vermelho Vermelho com violeta Né? Você pode Pode fazer toda branquinha E pode pintar com a tinta de tecido Também com diversas técnicas Bora lá Mostrando aqui pra vocês Sei que vocês já estão cansados de saber Mas a cor que eu pintei foi essa O verde maçã É verde maçã aqui, Marcelo? Olha aí Deixa eu dar uma olhada E o rosa pink É verde maçã Isso Eu amo maçã demais Tinta de tecido Aí aqui com a esponjinha Tirar aqui da tampa Porque é só uma pétala Que eu vou pintar pra vocês verem Faço uma bolinha aqui no meio Com batidinhas E eu puxo Espalhando Pra ficar o quê? Uma nuance Aí você pergunta Justo falando o que é nuance É uma parte mais escura Com sombreado Tô dando pra ver bem, Marcelo? Com sombreado mais claro Então eu fui espalhando A bolinha do meio E aí, Bipo? Tá dando pra ver bem, dá? Venho, faço uma bolinha E aí vou esfumeando Vou puxando Pra ir o quê? Pra ir espalhando E ir ficando os fios de tinta Mais o quê, gente? Mais clarinho, né? Ó Ah, e se eu quisesse mais escuro? Então você vinha novamente, ó A Tassiane Santos Minha primeira vez aqui Eita, Tassiane Santos Muito obrigada Seja muito bem-vinda A primeira vez de muitas E que nessas suas vidas aqui Você seja completamente abençoada Tá bom? Um beijo pra Pippiane Ei, Tiane Beijo, meu amor Ei, Tianinha Se eu soubesse que tu meia por reforço Ó, sua danada Você tá vendo aqui, viu? Com as Pippo e eu Hã? Ó Rosa Tirei o excesso Aí eu venho, ó Vai observando aqui, Pippos, ó Um pouquinho do meio Pra cá Olha Eu vou fazendo nuances E essas nuances E aí, ano o quê? Um abraço aí Um beijo pra Maracanau Aquele abraço E aí, amanhã nós temos mais entregas Maracanau A Lúcia e mais de Pajussara É Pertinho de Maracanau, né? Pajussara e Maracanau A Tassiane Que a primeira vez Era de Rodonópolis Mato Grosso Eita, Rodonópolis Rodonópolis Eu tenho um Primeiro segundo Que mora aí Tá morando aí em Rodonópolis É Quase que não saiu o nome, né? Olha só, gente Que sol maravilhoso, né? Pronto Gente, eu pintei assim Depois que eu pintei Aí eu fiz o quê? Esquentei na sanduicheira Coloquei a pecinha aqui E apertei E aí, depois que eu apertei Deixa eu só botar aqui pra vocês verem Faz enquanto que eu já esquentei Botei aqui, né? Aí, depois que eu apertei Aí ele sai, ó Desta maneira Tá certo, ó? Beleza? Foi feito assim Vocês já sabem Agora A folhinha Mostrei a folhinha Marcelo Topzeira A folhinha Marcelo riscou Marcelo recortou no verde flúor E mergulhou na anilina Depois pintou A folhinha é permitido sim Né? Tu tirou o molde por aqui? Foi O molde pela parte de cima Que é a tampa Ó, essa partezinha aqui Riscou Depois pintou Depois pintou Recortou Da rosa do deserto Bela Flor Boa tarde Lourdes Maria Boa tarde Rita Duarte Boa tarde Boa tarde Seja muito bem-vinda Roseane de Pelotas Rio Grande do Sul Boa tarde Boa tarde Boa tarde Edina Garcia De Iva e Porã Paraná Boa tarde Tem uns tios Primos, né? Que vão em Paraná, né? Vão em Maringá Ó Maringá Aí agora Observa Aqui está Pé Pro desenho Mas eu não recorto por aqui Eu recorto por aqui Pelas costas, ó Bem aqui, ó Francisca Cláudia De Fortaleza Boa tarde Beijo Maria Aparecida Maria Teófila Boa tarde É de Goiânia Beijo Francisca Cláudia Nova Ferreira Lúcia Sônia Maria Teófila Ela é de Goianeses Goiás Márcia Elisângela A Luísa Mélia É do Rio de Janeiro Boa tarde Ana Barbosa É de Mato Grosso do Sul Ó Tá dando pra entender aqui, Pibos? Tô dando pra ver, Marcelo? Tá topzeiro Ó Certo? E aí eu venho Não vou deixar bordas Porque essa é a rosa do deserto Ela não precisa de bordas Ela é sem a borda, tá bom? Adelma Nunes de Aracaju Aquele abraço Pronto, ele vai mandar um beijinho pra vocês É que eu venho Aldelene Braga Boa tarde Eita Agora em No Pará Não, Belém Belém Belém, né Aldelene? A Terezinha de Santarém No Pará Eita, pessoal do Pará Venho aqui com a tinta Com a esponjinha Ó Vamos dizer que eu fiz Dezessete Juntei De sete em sete Aí essa partezinha Que ficou branca Eu vim com a esponjinha E já pintei de uma vez Ó As laterais assim Hilda Moraes De Santo Antônio De Jesus Bahia Um beijo pra vocês aí Da Bahia Os baianos queridos e amados Do nosso coração Beijo E o chão da baiana Rosa Agolo Representando aí a Bahia Salvador, né Rosa? Beijo aí pros Baianos Né? Só vou ver Baianos também Rio de Janeiro Aqui a Mara Mas eu disse que Quem nasce na Capitão Não esqueço mais, Mara É carioca Vai falar Oi, Pipo Me manda um alô Sou de Betinho Estou sempre ligada Na live Rosângela Rosângela de Betinho Um beijo Meu amor Ó, gente Que linda Ó Sim, aí ela disse Quem nasce no Rio de Janeiro Capital É carioca Quem nasce no interior É fluminense Quem nasce no Brasília Que é Brasília, gente É Como é que vocês são chamados? Diga pra mim aí São Paulo É paulistano, né? Ou paulista Eu gosto de aprender Geograficamente Deu pra entender o corte, gente? E eu sei aqui A Pipo Valquira Ela é de São Luís do Maranhão Que bênção Seja muito bem-vinda Você que é de São Luís A Bela Flor é de Maceió, Lagoas Eita Bela Flor de Maceió Gente, ó Vou improvisar aqui Pra mostrar o miolinho Porque eu esqueci De botar EVA aqui A Sandra Lima Ela é de Bonito, Pernambuco Opa Beijo aí pra você Que é de Bonito, Pernambuco Ó Miolinho Você vai deixar aqui Mais ou menos Uns 3 centímetros Não mais do que isso Três centímetros E aqui de altura Um centímetro e meio E a Cleide Melo A Cleide é de Novo Progresso Pará Um beijo, Cleide Arcelene Paulo Boa tarde Beijo Boa tarde Meu amor Vamos para o miolo Da Rosa do Deserto Né? Então o miolinho Ó Aí eu vou repicar Deixando aqui embaixo Mais ou menos Metade de meio centímetro Ó Um pedacinho Sem repicar A Rosilene Salgado Ela falou que conhece tudo por aqui Rosilene Salgado É mesmo Rosilene Pois vem aqui Meu amor Quando você vinha Para Fortaleza Venha nos visitar Eu sei que Ainda não pode muito não Né? Mas Botou uma mascarazinha Uma alquinha aqui De longe a gente fala Ó Repiquei E a Rita Duarte Ele para o Peppa Para Isso Ela está sabendo aí Ó Água Ó Arame 16 A pontinha aqui Ó Passo cola Na parte que eu não cortei Colo assim Enviezado O que é enviesado Peppa? É isso aqui ó Como se fosse a bandinha De um X Né? Aí ó Enrolo Cobrindo a pontinha Ó Deu para ver aí? Olha aí Marcelo Vamos para ver Passa Coloque no arame E ó E eu vou enrolando O pepô assim Baixando só um pouquinho Pronto Então Isso aqui é o suficiente Eu disse Três centímetros Mais dois É o suficiente Tá? Porque não precisa Fazer o miolão grandão Ó Venho aqui E passo a fita floral Quem estiver chegando agora Né? Xile Andrade Boa tarde Boa tarde Xilei Dinaé de Cárez Boa tarde Beijo A Dinaé de São Luís do Maranhão Beijo O que é que eu vou usar No miolinho aqui? Eu vou usar A farinha de EVA Ou pó de EVA E eu vou usar aqui Gente Tipo assim Um verdezinho maçã Olha que lindo Cida Dias Boa tarde Cida Oi Cida Boa tarde Meu amor Aí ó Na pontinha Eu passo a cola Estratânea Ó E vou passando Ó Carmelita Silva Boa tarde Pipo Jusceleno Pipo Marcelo Boa tarde Boa tarde Carmelita Vinícius Emanuel Antônio Martins Rio Grande do Norte Beijo Ó Só na pontinha Ó como fica lindo Beijo meu amor Aí o que é que eu faço Pra ficar mais natural Eu vou lá E dar aquele Enroladinho Que foi Que eu deixei a partezinha inteira Lá no pezinho do arame Botei um pouquinho de cola E dá fácil assim ó Pra cair só lá mesmo Que é pra ficar bem natural também ó Ó Lá no pezinho Então assim Fica lindo né Ó E já ficou no ponto aqui Pode continuar Seu Marcelo Se você pode continuar Sim Pode Pronto Quem for chegando agora Vai dizendo aí pra mim Olha se não tá travando Seu Marcelo Ó Aqui tem mais dois miolinhos Então vamos montar aqui Três rosinhas do deserto Ó Muito simples ó A primeira Vem Passa a cola aqui no pezinho do miolo Ó E faz isso ó Olha que lindo Miolinho lá dentro Tá Bota aqui ó Segunda Vem Ó Fura Miolinho aqui na pontinha Tá dando pra ver bem Marcelo Ó Rapidez né Inclina um pouquinho ó Um leve inclinar Terceira pétala Dá pra ver não né Dá pra ver agora sim Ah Passa a cola Ó E cola Topzera né gente Eu amo essa rosa do deserto A cor que você fizer Ela fica maravilhinda A Natália Souza Ela botou aqui Que na cidade dela Todas as colas que ela compra Queima É Depende É Eu sei bem Que a cola instantânea Queima no amarelo No amarelo No laranja Por quê? Devido ao pigmento Mas aí eu arrumei Sempre a soluçãozinha Quando eu tô pintando Pra não manchar Que é o que eu faço Aqui tá a pétala Se eu vou colocar Uma sobre outra Como é que eu faço Eu passo cola Nesse lado E boto a outra por cima E só molho Bem pouquinho Boa tarde Boa tarde Bota uma vila pra mamãe Aí ó Marcela chegando aqui na área Olha Pipos Você falou da semana Das flores transformadas Ah não Eu ia esquecendo pra vocês Gente Próxima semana Do dia 4 Ao dia 7 de maio Meu Deus Já chegou o maio Que benção de Deus Vai ser o que? O que vai acontecer? Vai acontecer E até esquecendo A semana das flores Transformadas Nessa semana Vai ser uma semana De 4 aulas 4 a 3 Do dia 4 ao dia 7 Do dia 4 ao dia 7 Isso Todo dia Vai ser uma semana Aonde você vai Você tem pra participar Eu tô me passando Toda em áudio É assim Do dia 4 Deixa eu me ligar Na semana das flores transformadas Pronto Fui buscar longe Já chegou aqui na minha mente Vai ser uma semana Aonde você vai participar Tem um link Aqui na página Ou se não conseguir Fala com a Marcela Pelo WhatsApp Que ela vai te mandar um link Você vai clicar no link Né Marcela? E vai se inscrever Através do e-mail Através do WhatsApp Pra semana das flores transformadas Aí nessa semana Eu vou te mostrar o que? Que com um baixo investimento E em pouco tempo Você vai ter o seu negócio Você que sonha Em ter o seu negócio Lucrativo com as flores Por muito bem Nessa semana Eu vou provar pra você Que com pouco investimento E que em pouco tempo Você vai ter esse negócio Lucrativo com as flores E ainda vai transformar O que? Suas emoções Como a minha mulher A aluna disse assim Só e vê sua alegria Gente Eu fazendo flores Eu sou radiante demais O mesmo acontece Com nossas alunas Com vocês que estão aí Do outro lado da live Tá bom? Então não perca tempo Se inscreve Se não estiver conseguindo Totalmente gratuito Juscelene O que é que é isso? Já faz live direto Aula no canal do Youtube Tanta coisa E essa semana Vai ser gratuito Completamente gratuito Você não paga nada Pra se inscrever Não paga nada Pra assistir as aulas 100% online 100% gratuito E vocês vão se Surpreender Só precisa se inscrever Só precisa se inscrever Porque Só vai assistir Quem estiver nesse grupo Né? E aí não tem como estar Depois você Ah, manda o link Pra assistir Não pode gente Tem que estar lá Pra assistir na hora Tá bom? É isso aí, né? Pronto E os utilizadores Os valores promocionais Acabou ontem Mas quem ainda quiser Até hoje Eu tô recebendo pedido Viu? Certo Inclusive A Rosa do Deserto O livro E todos esses utilizadores Pronto Então vai lá Gente Vamos, vamos, vamos Né? Beleza Né? Diga Não, falei Todos os utilizadores Colocam a mostrar Pronto Tem uma aluna Que tava falando comigo Com as três pessoas Que falaram desde ontem E tu não respondeu Todo mundo já respondeu Pronto Aí ele Meu povo Todo mundo Ela já respondeu Tá certo? Tá respondendo Não tá dando certo, né? Pronto Então aí Não precisa se preocupar Quem mandou mensagem pra mim Marcela falou Que já respondeu Todo mundo Então nos perdoe Se alguém falou E eu não respondi Mas ela já respondeu Tá certo? Então um beijo Pra vocês que estão chegando agora Seja muito bem-vinda Seja muito bem-vinda Eu estou fazendo A Rosa do Deserto Já fiz a rosa Já ensinei o miolinho Quem chegou a aula agora Depois só é voltar E assistir o que eu já ensinei Porque a aula fica gravadinha E Juscelene Fica até amanhã Gente Tem live Desde o dia 23 de Março Do ano passado Direto 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 Vem, Marcelo Eu não digo nada É só ouvir Aí agora aqui O que é que eu vou fazer Não precisa colocar cabinho Porque se você olha Porque se você olha a Rosa do Deserto A folhinha dela Ela é bem coladinha Ela é bem juntinha Na outra eu coloquei os arames Mas foi mesmo que nada E aí a gente vai aprender Da melhor maneira Basta dar o corte É bem econômica Não usar o arame 22 Aí aqui ó Vem Ó E faz só isso Vem pra cá Aí aqui você passa cola E vai fazer o que? Vai dar uma fechadinha Assim ó Uma encostadinha Somente isso Picos Muito prático Ó Aí você monta a Rosa do Deserto Juscelino Mas se eu não quiser fazer Um pé de Rosa do Deserto Gente, a Rosa do Deserto Dá sim Mas a Rosa do Deserto É sua Você pode botar de uma por uma Fazer um jardim paisagismo Botar borboletazinhas ao redor Mas se ela ficar sorrindo Por quê? É porque eu ia dizer Quem não fizer a Flora do Deserto Foi a Flora do Nordeste É, olha que engraçadinho ele Né, Picos? Ai, ai, sei não Ó Cortezinho Vem com a segunda Esse menino é sabido Né, gente? Aí eu falo da família Qual é a Flora do Nordeste? Ele tá brincando, Picos Não brinca com as Picos não Vem com as Picos que é verdade Mas é, pode ser sim Ora mais Só aqui, ó Ai, gente Tô brincando, né? É bom que a aula fica bem divertida, né? Quem tiver alguma duvidazinha aí Vai perguntando Que o Marcelo vai responder Olha a Dejeane Lopes Ela é meu filho de um ano Fala, Pipo Mamãe Eita, Pipo Muito bem Vocês estão vendo aí, gente? Até as crianças gostam da Pipo, né? E o bom que Pipo é você Sou eu Pipo é você Somos todos nós Por isso que as crianças gostam, né? Então aqui cola Aguarda um minutinho Pronto, ó Segura Deixa colar Mais um pouquinho Então a menina que me perguntou, né? Porque a cola queimava Às vezes acontece de queimar mesmo A Ângela Gonçalves Ela botou aqui Boa tarde, família Pipo Eu tenho todas as lives Salva Desde o dia 23 do 3 de 2020 Vixe Coisa boa Meu Deus do céu Então aí Quando as pessoas perguntam alguma coisa Se sinta à vontade Para responder Que maravilha Tu é feliz, viu? Isso é muito bom Desculpa, gente Que maravilha, né? Bem-se-me de Deus Pronto, ó Uma rosa do deserto Duas rosas do deserto Cadê a outra? Já deixei aqui Mais duas feitas Eu não vou nem colocar a folhinha nessas, tá? Isabel Boa tarde, Isabel Eu venho Para adiantar O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o galinho Da rosa do deserto, gente, ó Eu inclino um pouquinho Isabel tuíta Isabel, ó Duas Ó É a Dijaline Lourenço Dijaline Lourenço Boa tarde, Pico Marcelo Só assim já fica lindo, né? Você pode enrolar Fazer uma batatinha aqui Já fica um arranjo Mas a pipa exagerada Fez logo Foi quatro buquedês Para fazer um ato Do deserto maior Ipi, ipi, ipi Adelina Menezes De Vitória Espírito Santo Que maravilha, né? Amarrei Estou amarrando com linha Ó Que bom, viu? Então eu agradeço a você Isso é prova Que você realmente gosta, né? Do que está aprendendo aqui E nós ficamos gratos Tá bom? Bora compartilhando Responda pra mim aí Quem já compartilhou No seu perfil Cadê minhas alunas topzera Que estão compartilhando aí? Estão perguntando aqui Como se inscreve no curso Ah, gente, ó Pra se inscrever Tem um linkzinho Existe assim Um cartaz Vamos dizer assim Semana das Flores Transformadas Aí lá tem um linkzinho Você clica Aí se inscreve Vai seguindo os passos É totalmente gratuito Viu? Não paga nada Pra se inscrever E nas aulas da próxima semana Aí você se inscreve E todas as informações São por lá Gente, olha Se eu fosse você Eu já estava Era escrita assim Sabe? Porque Olha Eu só digo Vai guardar Eu só digo uma coisa Vai ser topzera Viu? E quando o Pipo Marra Diz que é topzera Pode ir, Pipo Pode ser Pode ir É topzera mesmo É Essa semana A gente só vai participar Quem realmente tiver inscrito Então cuida Pra não perder a oportunidade De aprender, né? Depois do buquêzinho Feito aqui, gente Eu fiz mais, ó O segundo Terceiro E o quarto buquê Pra fazer uma rosa do deserto Avantajada Perfeita A Manderléia Rodrigo Ela botou assim Boa tarde, Pipo Manda um abraço Para o meu filho Lambertini Ele é muito seu fã É o Lambertini Um beijo para o Lambertini Eu também sou sua fã Meu amor Que Deus te abençoe Poderosamente Você, sua mãe Sua família Sua casa Tudo Beleza? Então vamos lá Feita a rosa do deserto Feito o buquê Vamos para a batata Da rosa do deserto Que é o calo O tronco Vamos lá Olha, a Maria Antônia A Toninha de Macau Rio Grande do Norte Aquele abraço Aquele abraço Toninha de Macau A terra do sal Que eu tanto amo Rio Grande do Norte Quando eu passava Por aquela ponte Ai meu Deus do céu Eu me sentia o máximo Tirava foto Fazia filmagem Ô saudade A gente dava com sair no Lions Club Beijo, viu Maria? A Antônia, né? A Toninha A Toninha Mas sabe cadê o outro armazinho desse? Eu quero fazer com dois arões Tem mais um Pega lá Aonde? Ali Gente, eu vou cortar É a Toninha, rapaz Eu chamo ela de Toninha É de Macau Rio Grande do Norte Ali, ó A gente pegou logo um grandão Gente, ó Porque ela que estica Arão 16 Vou cortar deste tamanho aqui Um pouquinho maior Eu já estou com a batata ali pronta Sequinha, né? Só não deu tempo de vernizar Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem Ó Eu gosto de fortalecer E eu fiz um desse tamanho, gente Por que que eu fiz maior? Porque eu vou fazer esse pé de roça do deserto Maior, tá bom? Então vamos lá Eu cubro aqui com a fita floral, ó Peguei dois aramezinhos Vou cobrir com a fita floral Cubro Vamos aprendendo Vendo os passo a passo Que isso é muito importante Pra você fazer Juscelene Que foi, meu amor? Tem um intruso aqui Um intruso Que foi? Um intruso Vou assistir a live, meu filho Pelo amor de Deus Vou assistir Manda um beijo pro people Pros people Que foi? Beijo, Maciel É o filho do Marcelo Fala pra rapa Fala pra rapa Os people Pode deixar de falar Beijo, Maciel Sobrinho querido do meu coração Então vamos lá, gente Ó Aqui está O arame Coloca aí que a Marcelo sabe Marcelo Eu queria um papel daquele lá Igual Gente, ó Pode ser papel higiênico Pode ser jornal Esse aqui Não, esse aqui é carrafinho Eu tenho cima pra fazer Então deixa, deixa, deixa Ó Esse aqui eu peguei um papel Que vai enrolar o dos jarmos Que a gente enrola Ó Papel Aí aqui eu enrolei assim Ó Cortei Ó Mas pra ele ficar assim Gente, eu fui amassando assim Ó Fui amassando Fazendo assim, ó Certo? Porque ele é durinho Aí a gente amassando Ele vai ficando o que? Maleável, né? Pra gente trabalhar Ó A Leila e Sara Boa tarde Cheguei agora do trabalho Já assistindo vocês Sou de Ubatá, Bahia Beijo Beijo, meus amores Vamos compartilhando aí onde vocês moram, gente Compartilha no seu perfil Compartilha nos grupos Compartilha Porque Essa é a maneira De você expressar gratidão Né? Por nossas aulas E a nossa maneira É sempre trazer conteúdos maravilhosos Conteúdos assim Bem diferentes Que traga mesmo Pra você aprender tudo E dominar Né? No ramo de flores Junta as aulas Com aprendizado Com a tua criatividade Meu filho Mão na massa Que o negócio é bom Ó Ó Aí aqui O que que eu faço? Ó Passo cola branca Lá no canal do Youtube Tem uma aula ensinando Como é esticar o arame, né gente? Tem Lá no canal do Youtube Mas tem duas aulas Lá no canal do Youtube Tem eu ensinando Como é que esticar o arame 16 O arame 22 É, vou colocar aqui, ó É só um jeitinho Que ele fica bem estiradozinho É Gente, ó Aí aqui eu venho Vou botar com meu dedo mesmo Pois eu tenho aqui Tem um paninho aqui Que eu nem botei Achei pra ficar um jinho Pronto, ó Passo cola branca E vou o que, ó Colo Ó E vou cobrir Não cobrir tanta coisa Que a minha mãozinha Já tá sem conseguir Sem conseguir enrolar Vocês também são assim como eu Quando trabalha demais Quando enrola demais A mão cansa também Que a minha cansa E é normal cansa, viu Ai, Pibo Tua mão não cansa Como eu já tô enrolando aqui, gente Ó Porque a minha mão também cansa, né E essa batata que eu vou fazer aqui Ela Não cansa Mas ela Você tem que apertar aqui, né Ó O papel Ó Passa cola Cola branca Como vocês estão observando, ó Um abraço só aí pra Nilza Ferreira De Açú, Rio Grande do Norte Aquele abraço Beijo, Nilza Ó Socorrinha Fernandes Sobral Um abraço Nele Guimarães De Fortaleza LF Ó Esqueci Maria Edelena Boa tarde Zafial Lopes Mostra aí, Marcelo Aluna Twitter Ó Enrolei Aí aqui eu venho Ó Passo cola A Socorrinha está perguntando Se pode fazer no cabo de vassoura Não Assim, Socorrinha Deixa eu te dizer Isso não tá assim, né É porque o cabo de vassoura Ele não Ele não tem balanço Ele fica reto, né Tem as flores que a gente faz Como você já viu Que eu coloquei aquela flor gigante Que eu fiz no cabo de vassoura Coqueiro, às vezes Outras também Galhos que a gente não Mas a roça do deserto É uma coisinha mais delicada Ela tem que ter a batata Tem que ter Vocês vão ver aqui, gente Que eu vou começar daqui a pouquinho Já fazer a batata dela, tá Então é melhor você fazer assim Pode usar a mangueira Pode também Mas aqui você tá economizando, né Você tá deixando de comprar a mangueira Ui Olha só que uma Acontece com vocês também isso aqui, gente Porque a pipa A pipa é a pipa A pipa é a pipa Marcelo, tá se abrindo Eita Eu sou assim mesmo, gente As vezes eu nela aqui as coisas Cai cola instantânea É normal, é Quem trabalha com artesanato Trabalha com tudo bem bonitinho, né Mas as coisas não dá A gente trabalha assim mesmo Isso é eu É você do outro lado Por isso que você se identificou comigo Porque aqui eu mostro o negócio com o Melie Então, ó Faço assim pra limpar, ó E o bocão é ao vivo É, sim, ó Isso Faço cola aqui Limpo aqui É fazer na meladeira Mas tem nada não Um abraço pra Maria Medeiros Em casa é assim que a gente trabalha mesmo, né Pois é, eu tô em casa A Maria Medeiros é de Barbacena Amo seus arranjos, people Ô, maravilha Gente, ó Vocês estão observando Essa foneira é grande Ela fica assim, ó Aí aqui Pra ela ficar mais fininha Eu cortei em três pedaços Dois pedaços Aí aqui eu continuo enrolando, ó A Marcela e Silvia estão assistindo Marcela, aquele abraço À noite eu tô me esperando você Vai em casa Eita, minha sobrinha querida e amada Do meu coração Finoto do Marcelão Minha sobrinha também Ontem foi o aniversário do meu Do neto do Marcelo e meu sobrinho É o Miguel O João Miguel O lindo, maravilhoso Top zero Gente Como é o nome daquela fralda Que tem aquele menino? Não, sei não Da fralda Boxe Tem uma fralda Que tem um menino, né É sim O Miguel, meu filho É o Miguel Como é lindo O que foi? Ele é lindo, gente Ele é lindo O menino bonito, viu? Quando eu digo que era lindo Ele fez dois anos em ontem É porque é lindo mesmo Eu ficasse maravilhada Olha a dele É um brilho tão grande Que eu fico doida Eu fico querendo agarrar Beijar Né Então parabéns, Miguel Que Deus te abençoe Poderosamente Gente, olha aqui Vamos lá A Pipo está conversando Mas a Pipo sabe o que está fazendo Ó Bora lá, meu povo Ó Certo? Agora eu vou começar Na matata A Marcela lutou Oi, Pipos Oi, meu amor É a Pipo Marcela Pipo Maciel É a Pipo Vitória Eita, Vitória Marcelo vai ser vovô de novo Ei, Pipo Vitória É Marcelo vai ser vovô de novo É do menino Pior que não ser o nome Como é o nome? Como é o nome? Vitória Gente, a família fez aí Assistindo um negócio bom, né? É a família assistir a gente Meu Deus Não tem coisa melhor não, né? Pipos, ó Aí aqui eu começo já a trabalhar o que? A batata, ó Vamos Enrolei Um abraço aí pra Maria Lúcia De João Pessoa, na Paraíba É a Lúcia Emanuel Ó Aí aqui eu vou deixar um pedacinho aqui Eu sempre deixo um pedaço Por quê? Porque esse pedacinho aqui Eu vou enfiar dentro da argila E aí você não pode enfiar a batata Você tem que enfiar esse pedacinho que fica aqui Então aqui, ó Colei bem coladinho Aí vou colocar o que? Outra folhinha Regina Silveira está assistindo Está se abrindo aí, viu? A Giovana já perguntou aqui Passou uma vez Eu vou falar pra Pipo A Giovana quer saber qual outra folha dá pra fazer a rosa do deserto Eita, agora você me pegou Mas, ó, o jasmin O jasmin dá pra você fazer Porque ele parece com o quê? Parece com a rosa do deserto, né? Ó, Pipo Ah, eu falei da folha A folha Rapaz Uma folhinha Você faz uma folhinha compridinha, fininha É, você vai improvisar, né? Porque essa aqui Do lido do vado Tem outro lido do vado Que parece muito com ele Que também dá pra fazer Improvisa uma folhinha fininha E coloca Não tem problema não Se não ficar igual não Gente, ó Aí aqui Passa a cola Ó Olha como já tá ficando, né? Ó Ó Canal do YouTube bonitinho Eu pego um pincelzinho Passa É tudo bonito, né? Aqui é toda a vida como ela é, ó Isso é bom demais Ó, eu venho agora com outra E continuo engrossando, ó Vou Isso aqui é uma batata, viu? Ó Vai botando Tem que ficar bem colada mesmo Minha cola tava acabando Eu pedi que Marcela trouxesse outra Mas vai dar certo aqui Marcela, pode pegar um pouquinho Mais de francha É água, Pipo Pronto Gente, observa que eu tô passando Bastante cola Por quê? Porque isso aqui tem que ficar bem coladinho É bem grudado, ó É somente o segredo é esse aqui, ó Ele fica bem grudado E essa batata Você vai fazer Como? Pode fazer ela mais grossa Pode fazer ela mais fina, ó Tem problema não, ó Vou colocar a última folhinha Fica muito top Maravilhosa Topzera mesmo aqui Essa rosa do deserto, ó Meu Jesus Vai passando cola Então deu pra entender aqui, né? Aqui vocês vão deixar Aí você vai dizer Mas Juscelene E não tá grande não essa batata Porque uma que eu fiz Porque uma que eu fiz foi menorzinha, né? Da outra vez Pipos vai depender Do tamanho da rosa do deserto Que você for montar Tá bom? Se você quiser ela menorzinha Você monta a batata menor Se você quiser maior Você monta maior Inclusive você pode colocar outra batata aqui E fazer Porque se você for pesquisar E for ver as naturais É desse jeitinho também Opa É, Pipo Pra lavar as mãos Marcelo Tô sempre utilizando tudo Flodelinha aqui Oi, que negócio bom Deixa eu lavar aqui minha mão, né? É, que topzera A mão cheia de calma Não dá pra trabalhar, né, gente? Aqui é topzera E essas Pipos são topzera Bora compartilhar Bora compartilhar Quantas Pipos? Quer esse negócio bem muito, gente Estamos com 380 Pipos Pronto 380 Vamos duplicar, alunas Ó Vou tirar, Marcelo Vou tirar, tá? Pronto Vamos lá Mãozinha limpa Agora nós vamos colocar o quê? Aqui vocês poderiam colocar EVA Tirinhas de EVA Aqui vocês poderiam fazer o quê? Pode colocar aquelas fitas adesivas Ó O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cobrir com a fita verde Ó Jusceline vai aparecer? Vai não É só porque eu não botei outra fita E aqui eu vou fazer o seguinte, ó Vou Volto Ó Quero dizer pra vocês que Amanhã nós vamos fazer o quê? Amanhã nós estamos nas entregas Ó Vou enrolando Não precisa passar nada aqui, gente Porque aqui ainda tá muito molhadinho de cola Tá? Ó Ó Vai colocando Pronto Eu vou fazer um tipo de amarraçãozinha aqui, ó Com a fita Botando ela alternada Pra ir prendendo Ademilde Oi, Pipo Cheguei Seja bem-vinda Quem estiver chegando agora É Carme Barros Boa tarde Edilene Rosa Sou apaixonada pelo seu trabalho Amém Parabéns Ivonil de Araújo Boa tarde Giovana Flores Boa tarde Beijo Giovana Flores Eu tô colocando aqui a alternada Como se fosse o quê? Fazendo uma amarração Tá bom, gente? Angélica Leira De Pesqueira, Pernambuco Eita Beijo, beijo, beijo Você que tá chegando agora Ó O nome do O nome do O nome da Da Feira de Vitória Como é o nome? É Pedro Valentim Ah Pedro Valentim É mais o Maio não Não, né, Vitória? É Pedro Valentim Pedro Valentim Eita Tô é crendo, viu? Pedro Pedro Marcelo Pedro Pedro Valentim Pedro Valentim Pedro Valentim E aí Valentim Gostei do nome Valente, 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 né? A Vânia Ela tá assistindo A PIPO Da cidade de escada Pernambuco Pronto Sejam bem-vindos Vocês que estão chegando agora É uma satisfação enorme Você nem imagina, viu? Eita, meu Deus Com minha família aí na live Meu Deus do céu Tô emocionada Ai, ai A Maria de Fatma Bispo Ela botou aqui Eu fico feliz Por minha filha estar assistindo Oi A Marcele, né? Ô Fatma Bispo Ô Maria de Fatma Bispo Eu fico feliz Por minha filha estar assistindo Como é o nome da sua filha Irmã Fatma Bispo Pronto Eu vou terminar aqui Vai dizendo o nome Vai compartilhando aí A Ângela Gonçalves Deixa a cola de ponta cabeça Isso Pode deixar, viu? Que esse aqui eu já terminei Tá bom? Não vou mais utilizar Vou somente agora terminar aqui E quando eu terminar aqui Vamos lá Aqui é o passo a passo Pra você aprender, gente Quando eu terminar aqui Eu vou pintar E eu já tenho um prontinho Pra gente dar continuidade Viu? É A Isabel Lopes Ela botou aqui Uma filha Uma Pode perguntar Pela folha Da Né? Como é que faz? Da rosa, né? Ela botou aqui Aquele frisador Que parece Uma estrela Que tem Só uma Aqui dentro É uma flor Mas dá pra cortar E fazer Esse modo da folha Eu acho Que eu sei Qual é que ela tá falando É a É a É a Morisca Corresponde aí Viu? É a flor da Morisca Que tem esse negocinho aqui Esse nevezinho aqui, ó Ah, entendi Dentro Que ela é duas Aí tem a dentro Bel, você pode improvisar sim, gente Não é obrigado Com a viseira Ter o frisador não, viu? Você pode dar uma improvisadazinha aí Enquanto você consegue adquirir o seu frisador, né? Pronto, Pipe Eu estou terminando aqui, ó Mas só um pouquinho Ó Que tá feita a nossa batata, ó Pronto Se ficar alguma imperfeiçãozinha Não tem problema não Que nós vamos pintar, viu? Aqui é só pra Apoiar Eita, Pipe Que agora aqui Acelerou, viu? Os comentários Bora, bora, bora aí Que eu já estou terminando Já vou pintar Olha aí Saindo aqui A martinada não É, já vou pintar A tinta que eu vou utilizar aqui Vai ser qual, gente? Vai ser a tinta de A tinta Pode ser a tinta de tecido Pode ser a tinta spray Pode ser a tinta PVA Eu vou usar a PVA Porque a PVA Botou dez minutinhos Tá cedo E a Wanderléia Rodrigues Ela é da cidade de Cruz do Espírito Santo Paraíba Seja bem-vinda Seja bem-vinda Quem tiver chegando agora Pronto, ó Qualquer falha assim que tiver Vai cobrir aqui A Elsa Cavalho Ela botou assim Com o que você Engrossou Para fazer a batata Com o papel, viu? Depois que ela vai terminar Ela vai ficar salva Aí você volta Que tem todo o passo a passo Ó Vou utilizar aqui a tinta PVA Verde pistache Verde pistache Se eu quiser um verde mais claro ainda Do que o verde pistache Com o que é que eu vou clarear? Com a tinta PVA também Branca, ó Porque se você olhar O caldo da rosa do Dizer Ela é assim Um verde Verdezinho claro, né? Tem mais claro Tem mais escuro Tá bom? Aí você pode Tonificando Acho que os tons de De pau E da sua rosa do Dizer Eu queria um paletinho Um boa tarde Para Antônia Lima De Vaz e Alegre No Ceará Um abraço Para Catiana Falcão De Feira de Santana Na Bahia Ó Vou mexer Falei um pouquinho Para ficar bem natural Maravilhoso Que está assistindo Beijo Carmo que vocês são Cheguei Pico Você é 10 Ó Pico Usa aqui Tinta PVA Venho Aí vou cobrir Qualquer imperfeição E vou formar Pinto com um pincel Esse pincel aqui É o que a gente usa Mas pode ser um pincelzinho Mas fino Peraí Mamãe Mamãe está falando comigo Mamãe Fala de novo aí Meu filho Marcelo Você nem Nem lê As mensagens As mensagens Passar rápido Estou lendo aqui Mas cadê elas Ó Picos Enquanto ele procura Vai olhando aqui Ó A Elisabeth Mais de Poujuca Poujuca É Ipojuca Ou Poujuca Ela é de Ipojuca Pernambuco Perto de Capa Santo Agostinho Olha aí Escada também Ó Pinta Está vendo aqui Pico Aí você dá uma mão Fica bem pintadinha Se quiser depois Vim E cobrir com outra mão De tinta Também pode E a Nelly Santos Ela é de Itabaianinha Segipe Olha só Que benção Seja bem vinda Meu amor Então rapidinho Você pinta Gente Ó E a tinta PVA Ela seca rápido Tá bom Eu já deixei uma pronta Aqui Prontinha Que eu já vou usar A filha de Maria A filha de Maria de Fátima Bispo Da mamãe Aquela ali É a Ana Kedman Bispo Mora no Canadá Ai Beijo pra Ana Kedman Bispo Que está aí no Canadá Maravilha Meu amor Seja bem vinda Seja bem vinda É um prazer enorme Tê-la conosco Viu Viu E aí E aí É uma semana Cuidado com o meu prato Esse prato tem mistério Pode ir aqui Pode Poxa aqui no chão Pra secar bem direito Pronto Aí agora Pimpos Ó Isso aqui eu pintei Quase nesse instante Ó Olha aqui No chão Ela seca Quando seca Fica bem natural Né Que é desse jeito Com altos e baixos A batata Da rosa do deserto Aí aqui Ó Eu poderia também Passar o Verniz fosco Teve algumas pessoas Nas lives Que estavam me perguntando Qual era o verniz Que eu utilizava Quem lembra aquele verniz Que eu utilizei No bonsai Que foi feito ao vivo Então você pode usar O fosco E pode usar também O com brilho Tá bom Você pode usar O verniz geral Que dá aquele brilho Bem brilhoso mesmo E tem um tipo de EVA Na maioria Que não fica duro Tá bom Dá pra usar E pode usar o spray Tá bom Esse marca aqui Pode ser Você anda bem aqui Ó Verniz spray Aí você compra Tá bom Então aqui O que é que eu vou fazer Vamos montar Nossa rosa Do deserto Monta Nossa rosa Tá na gila Logo já É que vai ser aqui mesmo É né Me liga aí Ou aqui Ou naquele No quadrado Qual quadrado Grandão Não Aquele já Quadrado de madeira Aí mesmo Aqui mesmo É Beleza Pronto ó Então aqui tem duas Tem quatro galhos Deixei mais duas Soltinhas aqui Ó Agora nós vamos montar O galho Então vamos lá Ó Vou utilizar aqui Ali o número dez Olha Acho que ainda tem cola No meio duas E no meio Ficaram em quatro Aí aqui Pibos Eu poderia montar Só com dois galhinhos Desse Três Mas vocês já sabem Que a Pibujú É exagerada Ó Vou colocar Olha lá a altura Ó Ele vai ajeitar aí Ajeitar aqui Pibos Pibos Minutinho aqui Pibos Venho Amarro Ó Ó E esse arame Não pode passar Nesse pescoço Ó Venho Ó Isso aqui Não atrapalha Gente Você depois Amarrando Cobrindo com a fita Não atrapalha Depois pegar Um pincelzinho fino E pintar também Com a tinta PVA Tá bom É Eu já engrossei Isso aqui Com a massa De biscuit Num bonsai Eu já engrossei Também Com a massa A goma De EVA Ó É aqui Eu vou amarrando Vou passar Aqui a fita floral E o bom Que a fita É praticamente É Quase da Da cor Da batata Né Ó Enrolo aqui Ó Topzera Certo Dionéia Gadelha Boa tarde People Beijo Meu amor A Nilza De Maracanã O Ceará Cheguei agora Seja muito Bem-vinda A Patrícia Do Rio Grande do Sul Boa tarde Boa tarde Para todas as Píblos do Brasil Fora do Brasil Elisabeth Maria Agora aqui eu venho Ó E vou colocando Ó A Vera A Vera Sanzone É Sanzone É Sanzone É Sanzone Sanzone É Sanzone Sou de Caradaí Minas Gerais Beijo para todas as Píblos de todo o Brasil Todas as cidades Estadas Estadas Por lá Distrito E fora do Brasil A Silene Paula Ela botou aqui Eu tenho uma grande Privilégio Tenho um grande Privilégio De poder assistir Suas aulas Eita Privilégio é nosso De você Estar aí conosco Na sua casa Ligadinha Com a sua família De nos deixar Entrar aí Né Privilégio é Nosso E saber que você Está nos assistindo Meu amor José de Maria Ó Aí você vai amarrando Olha Água em São Paulo É E aí meu amor Fala Os avisos Né Meus amores Meus amores Mas sabe que tem Um Um Pecinho aqui Para mim De linha Deixa eu estar um pouquinho Senta aí minha filha Ajuda nós Ainda tem barboleta Linda Quero muito fazer Aqui um paisagismo Para você Dar uma dica De barboleta Acho que a senhora Está querendo ensinar A barboleta matéia Acho que a senhora Está falando direto A matéia Pois é Ai é É A senhora mostrou A pequena Diz que era matéia Depois mostrou A grande Diz que era matéia Que mistério é esse É menina Não Gente Eu estou assim Maravilhada Com o acontecido Aqui hoje Não Você não posso dizer Não Marcelo Vim Que foi Não posso mais dizer Tô curiosa Ah Vim Foi Entendado Gente Depois eu vou dar Uma notícia Para vocês Não hoje Mas Estou maravilhada Com o que aconteceu Depois da live Mostra Está pertinho Sabe quando você Olha, olha, olha Olha Uma coisa E não vê E você queria muito Uma coisa Pegava na coisa Sentia a coisa Trabalhava com a coisa E não via Ai hoje Deus diz para você Minha filha Tudo que você mais quer Você está pegando Você está olhando E você não está vendo Porque eu não deixei você ver Mas agora eu abro teu olho E você vê Deus está falando Agora Aí eu disse E Marcelo Olhando aquilo para mim Aí quando eu abri meu olho Gente, eu segurando Eu trabalhando Acho que eu trabalhei Assim, uns três anos E não tinham visto Que Deus queria me mostrar E quando foi hoje Não é assim Não tem o tempo de Deus Ó, o Marcelo Já está mostrando a Marcelo Vale não Eu mostro E aí Deus disse assim Para mim, gente Ó Eu vou te mostrar agora Quando eu olhei Deus era tudo que eu queria E estava na minha frente Eu não vi Tá aqui Aí agora Marcelo está mostrando ali Eu mostrei o Marcelo Agora ele está mostrando para a Marcela Tá aí Ela não está vendo Ai, Marcela Ela não está entendendo Pode até olhar Pode ver Mas não entende Só quando a gente desvenda o segredo Mas tremendo, gente Olha isso aqui Tá desvendo o segredo, Marcela Eu nem fiz ainda Não estou mostrando E eu queria tanto esse negócio Sonhei tanto com esse negócio aí E não sabia como E quebrava a cabeça Estou entendendo Está entendendo? Estou entendendo agora? Estou entendendo Não é tremendo? Aí Deus disse para mim assim Ó Tu pega no negócio Tu trabalha com esse negócio Tu olha Tu ia jogar no lixo Eu ia jogar no lixo, Marcela Eu ia jogar no lixo Não quero mais esse negócio aqui não Vou jogar no lixo Aí quando eu fui jogar Tu vai utilizar na aula Aí eu fui para o banheiro Fui lavar Quando eu lavei Aí Deus Tu está olhando Tu está vendo Tu está pegando Queria jogar Queria esse negócio E agora eu vou Olha para esse negócio Quando eu olhei Olha o que aquilo Está entendendo? Foi ser muito spoiler Entendeu? Eu já sei o que é Gente, eu vou falar para vocês É tremendo Mas vai dar certo Eu vou mostrar Não se preocupe não Vai chegar a aula Nós temos 385 people Passando para lembrar E avisar para vocês Que estamos com a semana Das flores transformadas abertas Está bom? As inscrições Inicia dia 4 de maio Terça-feira Do dia 4 ao dia 7 Depois eu vou cuidar Serão aulas totalmente gratuitas Está bom assim? Onde a mamãe Que é a people Juscelene Vai te mostrar E te provar Como você tem um negócio lucrativo Em pouco tempo E com baixo investimento Isso Um negócio lucrativo com as flores Também transformando suas emoções Então assim Não deixe de participar Não deixe de participar Já temos muitas pessoas inscritas E quando você se inscrever Você vai entrar no site Vai botar seu e-mail Seu whatsapp E vai confirmar Se a inscrição for confirmada Deixa eu só ir no tia aí Gente, aí é que eu soltei Aquela folha da rosa do deserto De uma por uma E fiz isso aqui Para colocar aqui nesse caluzinho Está bom? Pode continuar, Marcelo Se a inscrição for confirmada Você entra no grupo do whatsapp Está bom? E aí você recebe Tanto por e-mail Como no grupo do whatsapp As informações Se a inscrição ficar pendente Aí você vai lá no seu e-mail Procura na caixa de entrada No lixo eletrônico Ou no spam Que aí você vai ter um e-mail Para poder confirmar Sua inscrição Tá bom? E não deixa de entrar No grupo do whatsapp também Quanto ela vai explicando Eu vou E aí hoje também Era até ontem A questão dos frisadores Com valor promocional Mas quem está me procurando hoje Também eu estou Ainda mantendo esse valor Inclusive os frisadores de hoje Estão com valor promocional Então qualquer informação Sobre os frisadores Imateriais Através do nosso whatsapp Que está aqui em cima 85DDV 994404097 Pronto Aí está certo Estão aqui Pipas Eu descrichei E aí Para você se inscrever Só um instante O link O link Está aqui na página Do facebook Você vai procurar Flores da Pipa Vai entrar na nossa página Depois que terminar a aula E vai procurar lá A publicação Que vai ter Da semana das flores transformadas E é só entrar no link Marcela Não consigo encontrar o link É só me chamar no whatsapp E falar Marcela Quero me inscrever Na semana das flores transformadas Que aí eu te mando o link E você se inscreve Lembrando que é totalmente gratuito Tá bom Mas só vai participar Quem estiver inscrito Topzera Como é que está as estrelas aí Estão dando estrelas para a gente Bora Dando a estrela Meu povo Será que vai ter uma estrelinha hoje Uma estrelinha Olha aí Pipa Olha As folhinhas Do tronquinho Sabe o que eu vou fazer Eu vou aqui Que eu vou usar Um amizinho pequeno Eu vou amarrar E gente Olha É o seguinte Esses frisadores Quando a gente ensina Foi ensinado uma vez Não foi mãe A Rosa do Deserto É batata Ouviu Ensinar E sair tudo Naura Então assim Muitos frisadores chegaram Já tinha saído Muitas rosas do deserto Porque muitas pessoas Estavam esperando chegar Mas se você quer realmente garantir Já fala no WhatsApp Para comprar Porque tem muita gente Que já está procurando Então não fica sem E ainda mais Com o valor promocional Exatamente No instante Acabam Lá se exageram Nossos frisadores Eles no instante Ó gente Aqui eu amarrei Como eu ensinei Para vocês Tá Então Vocês já sabem Que assim Que chega Já acaba Não é conversa Viu Tem muitas pessoas Que procuram Os frisadores E realmente esgotam Então Se apressa Para não ficar sem Quem avisa Mingo é Yes É isso aí As pessoas São toqueceiras demais Por isso que eu sou Alegra assim Né E é muito maravilhoso Francisca Cláudio Já falou O que que quer Uhul Francisca Cláudio Eu estou aí Amanhã já tem Entrega dela Eita Jacareata Gente Que linda Botei um pouquinho Eu não vou colocar mais Porque a rosa do deserto Ela é assim E aí Deixa eu subir aqui Ó Vamos compartilhando Essas lives Compartilhando os grupos Que você faz parte Agora vamos Com o paisagem Pode falar Para mais pessoas Serem alcançadas Né De 370 Pipos Uhul Que maravilha Né Olha que linda Gente Olha que benção Maravilhosa Essa rosa do deserto Lógico que não vai ficar assim Né Depois eu vou tirar Isso aqui Putar dentro Vou fazer bem direitinho Vou deixar ela aqui Já no pontinho Da gente colocar E vou fazer o que Ó Borboleta Vamos lá Eu já deixei a borboletazinha aqui Ó A borboleta A manteia Essa cor foi no EVA branco A Marcelo mergulhou no amarelo Depois no laranja Depois no rosa Depois no lilás Depois no verde Aí ficou esse bocado de nuance Por que? Gente A borboleta Quanto mais você Fazer ela multicor Com cores Mais ela fica linda Né Por que? Porque a borboleta Tem tantas cores Que a gente não sabe nem explicar Quais são Mas na pintura Para a gente pintar A gente sabe Que é quanto mais pintar Botar cores Mais fica lindo E aí Eu recortei Ó Eu não sei se vocês estão observando Mas essa primeira linhazinha Né Eu coloquei como uma barbatana Tirei Ó Botei como uma barbatana Com mais antenas Eu vou ensinar vocês Fazer as antenas Vou deixar para outro dia Que eu fiz como essa daqui Deixa eu mostrar para vocês Esse aqui eu vou ensinar assim Ó Essa borboleta aqui Tá vendo aqui como ela tá linda? Pronto Essa borboleta aqui Estão gostando? Responde para mim Qual o nome da sua borboleta? Essa borboleta é essa aqui Borboleta e estaladeira Borboleta e estaladeira Borboleta e estaladeira Já falava matéia Estaladeira Gente eu tava errando né A matéia é a menor A matéia é essa outra Não a outra é a monarca Gente Tem a mariposa Tem a mariposa e a montéia Essa aqui é a estaladeira E a monarca Certo Então ó Aqui ela é feita Eu ia fazer com essas anteninhas Essas anteninhas aqui gente É o que? É o monofio Eu botei aqui Vamos lá Deixa eu mostrar Eu tirei isso aqui Vou deixar as duas Eu tirei ó Aqui tem a cabecinha da borboleta Tem o corpo e a cabecinha Eu abri Você vai falar como é que faz essa cor? Cor? Não Essa cor eu mergulhei no álcool Você viu? Essa aqui é a mesma Essa ficou mais pro amarelo E essa ficou mais puxado Para o lilás e o verde Então a gente pinta Uns puxam mais pra umas tonalidades Outro pra outras Nunca fica do mesmo jeito Ó Essa predominou o amarelo Por que? De novo Aqui está a borboleta Quatro pétalas Mergulhei no etanol Aí vi Mergulhei no amarelo No rosa No lilás No violeta E no verde Predominou um mais assim Outro mais assim Essa daqui ó Predominou mais o rosa Essa já foi mais o verde Né? E o bonito é isso Quatrocentos e três Então como é que faz? Aí essa monarca pequenininha Gente ó Fiz esse modelinho aqui E fiz esse outro modelinho aqui ó Do mesmo jeito Só que aqui eu usei pistilo Mas deixa eu ensinar o corpinho O segredo está no corpo da borboleta Vamos lá Ó É veia atualhada Antigamente a gente não tinha veia atualhada Se você não tiver Você pode pegar o veia atum de pele Ou a cor que for Depois que fizer o corpinho Você pode fazer o que? Pode pintar com a tinta de tecido Você bota a boquinha dela vermelha Olhinho também Com a canetinha permanente Você vai utilizar a tua criatividade Então aqui eu fiz o que ó Vamos lá Mais ou menos Tá cega? Cega já essa tesoura Ó Mais ou menos aqui Vamos dizer aqui Quatro centímetros Por dois centímetros aqui de largura Aí o que é que eu faço? É veia atualhado Aí aqui eu venho amarelo Ah eu tenho um preto Pode ser preto Eu tenho um marrom Pode ser marrom Eu só tenho um amarelo Vai fazer com amarelo E vai pintar Então vamos lá Eu tenho duas maneiras De fazer o corpo da borboleta Tanto eu posso colocar já Com o aramezinho vinte e dois Aqui Como eu posso fazer com pistil Também ó Ah eu quero fazer com pistil Como é que eu faço? Ó venho Ó venho Faço aqui Enrolo ó Enrolo Fiz E boto aqui ó Colo aqui Ó Colo aqui Só como eu fiz a pequenininha Quero colocar monofio Você lembra o monofio Que eu tirei da vassana De varre casa? E eu tiro ele Aí aquela parte que tá assim Repicadinha Eu passo na cola E botei aqui no pó de EVA Aí você pode colocar Pó de EVA marrom Amarelo Verde Monofio pode ser marrom Pode ser amarelo Branco Qual que você achar Que a borboleta vai ficar bonita? Ó Então aqui eu peguei Do monofio Deixa eu mostrar pra vocês Como eu fiz Aqui eu passei A cola instantânea Ó Na pontinha aqui ó Cola instantânea Ó E eu vou colocar o que? O monofio Trezentos e sessenta e cinco Peoples Aqui eu venho Ó E enrolo aqui mesmo Ó Enrolo Fazendo aqui ó Cobrindo como se fosse Ó Dei a voltinha Cobrindo Passo cola E vou enrolar Fazer um rolinho Igual o miolinho Do copo de leite Né? O miolinho que a gente já faz Ó Fazer aqui pra que vocês possam ver Mas você botando na mesa Ó Dá mais apoio Ó Vem Fez o corpinho aqui Cola Ó Eu quero saber gente De Peoples né? Quem aí já se inscreveu Pra semana das flores transformadas Comenta É Eu já me inscrevi na semana das flores transformadas Eu já fiz minha inscrição Eu já me inscrevi Comenta aí pra me saber E se você ainda não se inscreveu também Comenta pra me saber Ó Aqui eu vou deixar o corpinho Farretei pra cima Uma bundinha Pipo O que é isso? Afinar né gente? Aqui assim ó Se você ver A borboleta A abelha Todas tem Esse rabinho aqui Mais fininho ó Faz tipo uma pontinha de lápis E ajeita assim né? O bumbuzinho dela E aqui na cabeça Você só o que? Só arredonda ó Redonda Aqui ó Tira um pouquinho Ó Lembrando que eu podia ter colocado o arame 22 e deixar Aqui é porque eu já vou ensinar outra maneira de você encaixar O arame 22 pra ficar mais natural ainda Pra ficar assim ó Nessa daqui Eu encaixei nesse miolinho como eu mostrei pra vocês Ó Encaixei Essa daqui eu já vou fazer diferente Pra você ver que ainda fica melhor ainda E você pode fazer aqui Mas vou lhe mostrar Então tá aqui ó Ela Aí o que é que eu vou fazer? Eu venho com a tinta PVA marrom Ó Tinta PVA marrom Eu ia ler o nome de todo mundo que respondesse que já se inscreveu Mas é tanta gente que se eu for ler Eu vou ficar sem ler e Ó Muitas pessoas já se inscreveram É Eu tô vendo aqui que teve pessoas que ainda não se inscreveram Então se você ainda não se inscreveu Quando a live terminar Me chama lá no WhatsApp e fala Marcela Eu quero me inscrever na semana das flores transformadas Lembrando que é totalmente gratuito Como vocês estão vendo aí Muitas pessoas já estão inscritas Já estão nos grupos Né Então assim Não perde tempo e se inscreve Né mãe? É Pode se inscrever Porque é nessa semana Que é do dia 4 ao dia 7 Eu A Pibol Juscelene Você me conhece Que eu mostro mesmo Eu vou te mostrar E te provar Xiii Te provar É comprometedor Mas é Que em pouco tempo E com baixo investimento Você vai ter um negócio assim Lucrativo com as flores E vai se transformar também Tuas emoções Ó E vai ser topzera A Luísa Machado falou assim Mãe Eu já me inscrevi E indiquei mais amigas Pronto Isso mesmo Se inscreva A gente já lotou muitos grupos Né Marcela E tudo que é bom A gente quer compartilhar com as pessoas Então assim Se inscreva Mas também chame 2, 3, 4, 5 amigas Exato Compartilhe nos grupos De artesã que você faz parte Nos grupos do WhatsApp Chame sua amiga Compartilhe com outras pessoas Que dessa forma Vocês estão ajudando a gente muito Viu? Com certeza Juscelene Como é que você fez essa barbatana? Ó Essa aqui geralmente Eu gosto de deixar ela maior Mas eu vou mostrar pra vocês Se você olhar Corpinho E aqui tem a cabecinha Na cabeça tem a barbatana Mas a cabeça dela O pescoço Tá bem aqui Não é? Então não tem a barbatana Aqui em cima da cabeça O pescoço aqui Você vai o que? Soltar Porque da própria corboleta Ó Aqui tá o corpo E aqui tá a antena dela Ó Não é em vão Que a Fundifor Fabricou Esse frisador assim É porque a gente Eu também já ensinei Sem fazer isso Né? Eu sou a primeira A gente nunca passa pra vocês Isso aqui Mas de agora por diante Vocês observam a cabeça O corpo Essa barbatana Já vem com ela Ó Em vez de fazer o pestiluzinho Se não quiser pode deixar E se não quiser fazer assim Você pode fazer Como eu tô mostrando Aqui eu vou deixar o dois Eu mostro mais perto Mostra aí, Marcela Pra essa Ó Vou fazer nessa Pra que vocês não fiquem com dúvida Ó Eu venho Nunca tinha visto não Assim enchei Pois é Deixa eu mostrar pra elas agora O segredo Eu vou tirar de um lado Aí vocês vão entender Ó Quando eu tirar essa parte aqui Ó Aqui não tá o pescoço Vou dar o zoom Ó O pescoço Essa parte aqui é justamente A barbatana A antena, né? Da barboleta Tá vendo? Ó Aí agora que eu venho do outro lado Ó Tanto que O primeiro caracol Juscelene, caracol Tem cara da onda, né? Juscelene, quanto custa Essa barboleta Caracol tá aqui A asa E como faço pra comprar? Qualquer informação Sobre os valores dos frisadores É só nos chamar no whatsapp Que eu lhe mando o catálogo Com o valor direitinho E lembrando que Vendemos todos os frisadores E enviamos para todo o Brasil Tá bom? É só chamar no whatsapp Que eu informo tudo direitinho Aí aqui, gente Eu observo isso aqui Por quê? Porque eu comecei a fazer as flores Bordada Ou seja, arrendada E aí Quando a gente começa A fazer algo diferente A gente começa Né? Observar o quê? Detalhes Que antes você não observava Mas que é tão importante E esses detalhes, Pipos Eu digo uma coisa pra vocês, viu? É como o Marcelo fala, né? O Marcelo diz que ele Olha com o frisador e conversa, né? É Pra poder transformar Fazer coisas diferentes É como eu vi hoje, né? Eu olhei e disse Rapaz, isso aqui não é asa de borboleta, não Isso aqui é a antena da borboleta Ou barbatana Entendeu? A asa começa aqui, ó Do lado e do outro Aqui, ó Você vem e puxa essa partezinha aqui, ó Já é a parte Da própria antenãzinha Barbatana Barbatana Da borboleta Deu pra entender? Aí aqui, né? Essa, lógico Eu já pintei Pra não ficar aparecendo a parte branca Então aqui eu vou tirar Que eu não vou utilizar Vou usar essa parte aqui Mas, Pipo, tu tirou Não vai aparecer não, Pipo Porque essa daqui vai ficar embaixo, tá? Eu fiz só pra mostrar pra vocês Deu pra entender, né? Aqui eu pintei Pintei aqui, né? Pra não aparecer o branco Tá bom? Pra ficar bem feito Então essa eu vou usar a de cima Aí o segredo tá aqui agora Ó Eu venho com o arame vinte e dois Ó, vamos lá Vou mostrar pra vocês Eu vou dobrar a pontinha Pra que que essa pontinha eu tô dobrando? Essa borboleta é a borboleta instaladeira, viu? Nós vamos ter que fazer a borboleta Olha como ela é linda Ó, aqui eu vou passar o quê? Preste atenção, ó Aqui eu passo cola Tá dando pra ver, Marcela? Chora de bola Eu vou pegar uma folha pra ver melhor É, não, né? Vai pegar alguma coisa? Vai pegar uma folha pra responder Ó, passei cola E vou colocar na parte de baixo Eu mostro já pra vocês Ó Colo Ó Tá vendo aqui, ó? Colei na parte de baixo Ó Aí vou passar cola aqui E colar a parte de cima Ó Passa cola no meio E coloca a parte de cima Ó, colo Então o arame Ele ficou, ó Deu pra entender agora? Ele não aparece Porque ficou colado, ó Olha que linda Aí aqui eu venho Abarbatando, ó Eu trago mais pra cima Aqui assim, ó Do ladinho da cabeça Eu boto um pouquinho de cola E puxo no ladinho pra colar Puxo o outro ladinho pra colar Gente, no que eu faço isso, ó Ela já levantou um pouquinho E ficou na posição certa, ó Aí eu vou passar cola aqui E colar o corpinho Passo cola no meio Ó Venho com o corpinho Olha o corpinho aqui Da borboleta Linda e maravilhoso Colo no meio E faço isso, ó E levanto a asa, né E lembrando que Eu pego ainda a canetinha 370 people Aí boto os dois olhinhos dela aqui, ó Pode colocar alguma coisa No final das antenas? Pode Se você for deixar Aqui, ó Eu fiz só pra mostrar pra vocês Mas como eu já botei aqui Pra não deixar ela com duas antenas Eu vou cortar a barbatana, tá bom? Ou eu deixo assim Morto, né? Ou deixa essa anteninha Ou deixa a barbatana Tá entendendo, ó A senhora acha mais bonita qual dos dois? Eu acho bonita as duas Eu acho mais bonita a barbatana Barbatana? E aqui, corta essa? Só se que Vamos lá, pílulas Ó Vocês querem que eu deixe qual? A barbatana Ou essa aqui que eu fiz? Mas lembrando que aqui Você pode colocar assim, viu? Você passa cola instantânea E bota um pouquinho de pólen Um pouquinho de pólen Faz ela bem natural Que já é pra isso Vocês querem que eu deixe o quê? A barbatana Ou a anteninha? Responda aí Que eu tenho que cortar uma, né? Porque a borboleta Eu acho que não tem Esse outro negócio, não Eu vou cortar aqui a barbatana Porque eu não vou ajeitar agora, tá bom? Mas na próxima que eu for fazer Eu já nem coloco mais A Janete perguntou Como é que faz pra adquirir a forma da borboleta É só me chamar no WhatsApp A estaladeira Aê! Ó Aí você faz jeito Você pode colocar no cabelo Você pode colocar no imã de geladeira Pra presentear o dia das mães Porta toalha Porta guardanapo Pote de mantimento Caixinha pra colocar bijuterias Chinelo Chinelo Chapéu Tanta coisa Viseira Diadema Ó Tem até um vídeo no canal do YouTube É Ensinando Muita coisa Então vamos lá, Picos Só lembrando que eu não quero que vocês esqueçam De se inscrever Pra semana das flores transformadas Tá bom? A maioria das pessoas gostaram da anteninha Ó Pois tá bom Então vocês podem fazer A Rosilane disse pra deixar as duas Ah, contei Olha, olha, Picos Tá aí aqui Aí é que depois Não vou fazer agora Porque senão vai demorar muito Né Já me avancei um pouquinho Mas aí depois eu vou vir com o pincelzinho Ó Eu vou E por aqui eu ainda pinto também Mas mesmo assim que tá natural, né Aí agora eu venho Eu ia trazer o jarro grande Mas não deu certo Eu fazer como eu queria Porque aqui eu peguei a folhinha mirim Fiz galhinhos de folhinha mirim Essa folhinha conjugada Que eu fiz a buganville O pé de buganville Então você pode usar ela assim Fazer a flor Você pode soltar Olha que interessante Também na promoção Aproveita que ainda tem algumas Poucas, mas tem Aí você já pode usar ela Bem com os quatro modelos de coisa Usa assim pra colocar embaixo Pra colocar em decoração Faz a buganville Tira Faz ela individual Pra galhinhos Dá pra fazer uma flor linda também assim Complementos Complementos Deu certo, né A Marcela já tá com a barriga grande A vovó não deixa ela pegar nada Até pra ela sair Se ela não me disser pra onde vai É Nem já tá na Rio Mas pra onde? Tem que dar satisfação Tem que cuidar, gente Tem que cuidar Que o negócio não tá, né Não tá brincadeira não Quem quiser informação Sobre o valor da bomboleta Me chama lá no WhatsApp, tá bom? Porque Hoje a pipa tá demorando na aula, né Mas não perdeu Aqui pelo Aqui pelo Facebook É uma informação Aqui pelo Facebook Não tem como eu responder Mas é só me chamar no WhatsApp Que eu envio o valor sim Tá bom? Pronto Eu vou deixar aqui esses galhinhos também, ó Deixei outra rosinha aqui do deserto Só sentar no pé Então vamos lá Vamos pra montagem aqui Vou vir com a cola branca Ui Cola branca, ó Daqui a pouco eu vou olhar o WhatsApp E eu respondo todo mundo que tá falando Tá bom? Ó Vem, eu adoro Com musgo, sisal Eu vou fazer Eu ia fazer um paisagismo diferente Mas aqui eu já vou improvisar de outra maneira, tá? Depois eu trago mais modelos Vou trazer modelos aí de cogumelo pra vocês Como eu fazia antes Do Jardim Paisagismo Paisagismo Vou trazer essa abelhinha Viu? Eu vou trazer Bisouro Marcelo fez com uma peça Marcelo fez um bisouro Eu não sei onde ele botou esse bisouro Mas ele fez com a peça 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 Cadê o Pipo Marcelo? Não, ele fez Tá, você falando Mas ele tirou o fogo Ele voou o bisouro Ele fez com a peça Ele fez com a peça Ele fez com a peça Ele fez tanta coisa Ele não quer que diga não, gente Eu já falei Essa Pipo Vocês estão gostando O que eu estou falando? Que é que ele criou Olha, olha, olha A Kelly Mossoró A Kelly A Kelly Mossoró Gente, aí aqui Eu vou vir de novo, ó Passar mais cola aqui em cima Me dá aí as pedrinhas Que eu vou fazer aqui Um paisagismo de pedrinhas Aqui não dá pra farrer Como eu queria Eu farrei de outra maneira Mais linda Essa é a jardineira Que você fez a lavanda? Isso Aquela lavanda Topzeira Topzeira E hoje a senhora está empolgada, viu? Não, é porque Eu comecei a ficar empolgada, gente É Eu sonho Uma hora e meia de live Uma hora e meia E naquele dia que eu fiz a maratona Doze horas Pra quem fez doze horas, meu filho Uma hora e meia é tiquinho Não é não? É, mas rapaz Eu amo, gente Se for pra me ficar aqui Acho que qualquer dia eu vou fazer Eu vou virar Doze Fiz doze horas Vamos fazer vinte e quatro Ai, ai A prova vai fazer vinte e quatro Com a Mairinha Pra se dar medo Pra virar noite Vocês querem aí Vinte e quatro horas Oxe, meu pai Comprometedor, né? Mas pra quem fez doze horas A gente aguentava inteirão, né? A Pipa ou Ju não tem segredo pra nós Tem mesmo não, viu? Tem ou não, gente? Ela entrega tudo mesmo Se eu e o Massaro não tiver controlado Verdade, gente Eu sou assim Ai, ai A Lúcia Mila que diga, né Lúcia? A aula da lavanda tá aqui Na palco da ensino Pra lavanda tá, gente Do pé de lavanda Cor mais linda que eu vi lá em Gramado Ai eu fiz aqui pra vocês Olha Por isso que agora a gente viajar Que eu fiquei olhando Foi a flor Marcela Mamãe Eu gravei pra vocês um vídeo Lá no Lejardim Você lembra, né? E aí eu dormi Tanto tons Tanta coisa linda ali E agora eu fico olhando assim Topzeira Tem que falar mesmo Não nos esconder nada Olha aí, minha Certeza Agora o que eu não puder esconder O que eu não puder falar Eu faço os cursos e vendo, né Judé? E você me compra também, né? Com certeza, né? Uma mão lava na outra Por isso que vocês são topzeira Eu só tenho que agradecer a Deus E a vocês, viu? Pô, ó Tô colocando cola Porque quando segue Isso aqui fica transparente E a cola, gente, é incrível Mas fica bem coladinha Não sai Eu tava até pensando nisso hoje Sobre assim Agradecer, né, mãe? Cada pipa que tá com a gente É Quem compra Mas também quem não tem condição De comprar Que indica outras amigas, né? É muito bom Tem pessoas que chegam Olha, pipa, Marcela Não tô condição de comprar Mas eu indiquei uma pessoa Pra comprar E a pessoa vai e compra E vocês Primeiramente Deus E depois vocês É quem estamos sustentando, né, mãe? É, sim E assim, a cada semana A gente vê o cuidado de Deus E o cuidado de vocês também Porque vocês cuidam de nós Isso Abençoam nós Isso aqui, né? Eu sei que em primeiro lugar Tá o Senhor Mas vocês em segundo, né? E Deus provê pra vocês Nos abençoar E a gente abençoar a vocês Tudo isso aqui que nós vamos fazer Alugar a empresa Montar tudo Pra que a gente tivesse excelência no trabalho Pra oferecer pra vocês também, né? Então eu vejo assim Eu não tenho medo Que Deus me mandar fazer Eu faço Vocês já sabem Tô na dependência Totalmente dele Agradecer muito, muito A vocês A cada um de vocês mesmo Muito obrigada mesmo É uma família, né, mãe? É É doido Quando vocês me mandam assim Eu fico Só Deus sabe Mas É por ele saber Que ele cuida de nós Cuida de mim Cuida de ti Do outro lado Pronto, gente Eu vou parar por aqui O que você colocou Dentro do vaso Pra dar enchimento A argila Que é barro, viu? Nem falei, ó Mas porque não tá colada ainda Eu não mostrei Deixa eu colar, né? Direitinho E aí eu lhe disse Alguma coisa Mas aí eu esqueci, ó Esqueci muito Era tão importante Mas depois eu lembrei Não tem problema, não Pronto, eu terminei De botar aqui E a primeira aula, hein, mãezinha Que eu mudei pra senhora Qual? Primeira aula da semana Da flores transformadas A senhora chorou? Eu vou chorar de novo Ó, não me lembrei Não, gente, ó Eu liguei pra mamãe A mãe me ligou É porque as elas estão Tudo gravadas, filho Mas, ó Ela foi falar Não bateu chorar Ela ligou Ela ligou pra mim Disse Mãe, assiste A primeira aula da semana Porque eu edito, né A aula todinha Ela tá tudo montado, viu? Mas se ela edita Aqui a gente trabalha mesmo Até de madrugada Quando é necessário Lógico, né? Não é direto, não E aí, gente Deixa eu contar A cara que ela falou Então eu não sabia Se podia falar Estava caladinha Mas, gente Ela, mamãe Assiste Toma um minutinho Ó, dobrei Vou já falar pra vocês Mamãe, assista aí A primeira Me mandou o link Assista aí A primeira aula Que eu assisto Eu vou te mostrar pra vocês também Eu gosto de ver Ela dita Confio Mas eu olho Ela mandou olhar Gente Eu nunca Imaginei Que aconteceu O que aconteceu Dentro dessa aula Eu chorei E quando ela falou Agora Dá vontade de chorar Pronto É uma hora que eu fico triste Mas eu fico triste Chorando de alegria, né? Vocês não imaginam, gente Como essa semana tá linda Vocês não imaginam O que Deus vai fazer Porque não é a pipa Juscelene não, viu? E essa primeira aula Eu chorei Só ia falar Eu tô chorando demais Mamãe ligou pra mim E falou Marcelo, eu tô com dois de cabeça E eu tô chorando Foi Imagina vocês também Eu vou chorar Pois se prepara A primeira aula Já pega o leicinho Viu? Deixa guardado assim Separado, né, mãe? É Separa um lenço Separa um copo d'água Que vocês vão chorar Porque, ó Tô chorando aqui Só em pensar A segunda Da terceira Tudo Da quarta Aí vocês vão chorar É de alegria Tudo é de alegria Tô dizendo É, sim Vamos lá Eu vou montar um pequeno paisagismo Eu queria trazer outro grandão Mas não deu Mas depois eu trago Vocês sabem que eu ensino mesmo pra vocês, né? Ó os galhinhos Tracentos e oitenta e nove Pipou Você que ainda não se inscreveu Para a semana das flores transformadas Se inscreva agora mesmo Porque dia quatro inicia E você não pode ficar de fora Você vai ser realmente Não, não vou dizer nada não Mas você já deu pra sentir, né, gente? Como é a emoção A Margarida falou assim Eu assisto É E as pessoas perguntam onde comprar frisadores E eu indico flores da pipa Ó gente, muito obrigada Olha, é tão bom Sabe por que que eu acho legal, gente? Porque a gente se esforça também pra vender A gente vende E muito Não é pouco não Mas pra gente vender Também procura dar o melhor A gente tá aqui a Mardiano De segunda a sexta No canal do YouTube Tem duzentos e quinze aulas pra vocês É aqui É preparando o melhor Vocês que trabalham com artesanato Sabem Pra gente trazer uma aula dessa aqui É tempo É trabalho Mas a gente faz questão de trazer o melhor pra vocês Então É justo a gente vender Né? Então por isso que a gente é grato a vocês Ó gente Eu vou colocar essa roupinha Se a Kipo Ju chora A gente chora Se ela rir A gente ri também Que bom, gente Que bom Se vocês falando isso Eu já quero chorar de novo A Gislaine falou assim Deus é grande Obra que vai ser um grande chororô Vai Você vai me dizer E vai colocar o depoimento Por favor A Neto falou Que não tá conseguindo se inscrever Me chama no WhatsApp Que eu te ajudo Nem se preocupe Vocês estão entendendo aí Que coisa linda, gente? Olha só Quem tiver com dificuldade de se inscrever É só falar comigo que eu ajudo Rosa do deserto É desse jeito aqui, ó Desse jeito Isso aqui é um jardim paisagismo Olha que lindo Ó Olha que tudo Aí bota as folhas aqui Vai vir a borboleta já Essa batata a senhora botou o que? Gente Só papel Papel e cor É só assistir novamente do começo Que lá tem ensinando, né mãe? Tem ensinando tudinho pra vocês, tá bom? Quem quiser se inscrever Na semana das flores transformadas Iniciei dia 4 É só me chamar no WhatsApp E falar Marcela, quero me inscrever Na semana das flores transformadas Que eu vou lhe ajudar Tá bom? Pra você não ficar de fora E é totalmente gratuito Só a Marcela pra mim fazer chorar Me lembrando Gente, tá tudo feito Tá tudo preparado Esse galho é feito no arame 16? É Esses galinhos, né? De complemento? É Show Gente, vocês estão vendo que eu tô enchendo de folhinhas? Essas folhinhas Vocês estão gostando? Dá, manda pra vocês aí Ainda dá tempo de compartilhar, viu? Ainda dá tempo de fazer o teu pedido A Ana Gouveia falou assim Quando chega a caixinha de encomenda dos frisadores É uma alegria só Isso é verdade, viu? É Ó, eu tô colocando bastante Onde não tem as pedrinhas Por quê? Porque é onde tá sendo Mas você tem como tu dar o zoom Pra? Vou dar os feijos de pertinho Tá bem perto já, menina Já? Ó Ah, tá É um parra de barboletas, meninas Deixa eu ver A ideia é o de lente Fala aí igual ao de lente Meninas Meninas E é bom comparável É Aí ela faz uma viagem pelo mundo Geograficamente Eu já me lembrei dela A aluna lá no Pilar Dizendo que ia pra Olha, ia pra Rússia Vendo e sei o que Eu digo Ô, coisa branca Não, mas só assistindo as filmagens Eu Lembrei de uma aluna que a gente tem Que ela fica Meninas Eu viajei Geograficamente Ah, o que é bom pra gente ter conhecimento Saber falar direito, né? As coisas É bom, Pipos Ó, Pipo Eu vou deixar aqui a barboletazinha Olha que linda A Denise disse que quer se inscrever É só me chamar lá no WhatsApp Tá bom Que eu Me ajudo Ó, acho que eu vou desencontrar Aqui o WhatsApp Ó, o WhatsApp daqui Que eu tô aqui, ó Oitenta e cinco Oitenta e cinco DDD Nove, nove, quatro, quarenta Quarenta, noventa e sete Vamos lá colocar as barboletas pousando, né? A aluna falou assim Meu Deus, como está linda essa aula Tô apavorada, Ju Ô, meu Deus Eu também fico igual a vocês também Quando eu faço Vocês pensam que é só vocês A cada aula que eu faço A cada criatividade que Deus me dá Que não sou eu não, viu gente? Isso aqui não Nem pense que é a Pipo ou Jujus, não É o dom de Deus que ele me dá A sabedoria Pra mim passar pra vocês, ó Isso, esse WhatsApp que tá aqui em cima É que é pra me chamar Pode me chamar e se informar O que você quiser Se for frisadores Se for a semana das flores transformadas É tudo por lá Nosso único canal de atendimento É esse WhatsApp, tá bom? Ninguém atende por nós É a Marcela mesmo Pra que vocês sejam bem atendidas Tá bom? Olha as borboletas sobrevoando Lento Foi desse jeito, Pipo Que a gente vê até naqueles filminhos, né? Encantado aí de desenho Deixa eu só colocar aqui Porque eu botei luz Botei as pedrinhas Vou tirar um pouquinho Pra chegar na argila Pra ficar bem firma Depois eu boto a pedrinha de novo Amo essa borboleta É linda Isso Lembrando que os frisadores Que foram utilizados na aula de hoje É a rosa do deserto Lírio do vale Que foi essa folha, né? Aí pra fazer os complementos A folha mirim conjugada É a borboleta estaladeira Que é essa maior E a borboleta monarca Que é essa menor Né? Pronto, gente Isso Tá aí, ó Borboleta do lado Flor rosa do deserto menor Isso aqui chama-se o quê? Jardim paisagismo O pretinho da Ju Tanto faz do lado do outro Tudo tá bonito, viu? Tudo tem uma boleta Tudo aí Gostaram? Sorriso Quem tá chegando agora Não vai entender nada, né? Jusceline com cara de choro Rindo com cara de choro Mas é assim mesmo, né? É o sorriso de alegria De satisfação Viu? Então, ó, gente Tá aqui Tá muito lindo Tá topzeira Muito obrigada Com essa aula Eu encerro a aula de hoje Amanhã, três horas Tem a aula no canal do YouTube Gente Pode pedir um favor pra vocês? Pronto Pronto, eu pedi um favor Nos grupos do WhatsApp Eu sempre Nos grupos que a gente tem Eu sempre envio, né? Tô enviando Pra vocês se inscreverem Pra Semana das Flores Transformadas Tem uma foto também Então, assim Compartilha com as outras pessoas No seu WhatsApp E na nossa página também A gente tá colocando as publicações Então, o que é que você pode fazer Pra nos ajudar? Compartilhar no seu perfil Compartilha no seu Instagram No seu status do WhatsApp E convida as pessoas Pra poder participar dessa semana Porque realmente vai ser incrível, tá bom? Então, assim Vocês compartilhando Vocês nos ajudam muito, muito mesmo E nós somos muito gratos a vocês É verdade Muito obrigada por tudo Qualquer dúvida Fala com a Marcela Qualquer informação Dá tempo ainda assim Amanhã a gente tá nas entregas Viu? E com toda certeza A aula amanhã Três horas Gente, deixa um comentário Lá pra mim no YouTube Tá bom? Que eu amo E segunda-feira Três horas Outra aula maravilhosa Pra vocês A Ana Gouveia falou assim Marcela Eu vou ter que comprar Essa rosa do deserto Eu acho certo também Você comprar Cuida porque senão acaba Tem poucas agora Isso Mas vai dar certo É a rosa do deserto O lírio do vale A borboleta de faladeira Borboleta monarca E folha menina conjugada Gente, pô, um beijo pra vocês Hoje eu devorei mais um pouquinho Mas me perdoe Porque eu tinha que passar Esse conhecimento pra vocês Tá bom? Então, bom final de semana Que Deus abençoe Até segunda Beijo Se inscreve na semana Das Flores Trassomadas Tchau 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 Obrigado.